E com o lançamento de Guardiões da Galáxia Vol. 3, a gente começou a perceber que o James Gunn é um gênio. E aí pessoal, Igor Desenalto aqui hoje para falar um pouco desse gênio contemporâneo dos filmes de super-herói, James Gunn, e ranquear os filmes dele do pior ao melhor, porque isso é o que a gente faz de melhor. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você para se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal do Desenalto, e deixe aquele like, porque isso leva menos de um segundo para você, mas pode mudar minha vida, jovem. Aproveita também e já me segue em todas as redes sociais. E se você não conhece o Bacon Nerd ainda, fique sabendo que lá está reunido a maior nata de nerds, os melhores nerds da internet atualmente. Então corre lá, segue o Bacon Nerd também, porque a gente está fazendo lives semanais. Dito isso, bora para o vídeo. Mano, assim que lançou Guardiões da Galáxia, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, caramba, qual filme do James Gunn é melhor? É difícil escolher, mano, ele tem muito filme de super-herói bom, mano. Tem a série também do Pacificador. Resolvi ranquear, mano, quinto ao primeiro, porque o melhor vai chegar ainda, que é Superman Legacy. Eu tenho fé que vai ser o maior filme do James Gunn. Mas por enquanto, vamos ranquear dos que a gente tem, que todo mundo sabe, a trilogia dos Guardiões, o filme do Esquadrão Suicida e a série do Pacificador. Vambora, vambora, vambora. Ah, vamo nessa! Mano, e em quinto lugar, eu vou deixar simplesmente Guardiões da Galáxia Vol. 2. Lembrando que esse ranking aqui, mano, no quinto lugar, não quer dizer que o filme é ruim. Todos os filmes são de nota 9 pra cima. Você ligou? Todos os filmes são nota 9 ou 10. Então não tem filme ruim. Guardiões da Galáxia 2 é o mais fraco da trilogia, talvez, mas ainda é muito bom, mano. Ainda é muito acima da média dos filmes de herói que a gente tem hoje em dia. Ele é um filme que, quando a gente vê pela primeira vez, a gente ainda não tinha um escopo de James Gunn pra gente saber o que ele era capaz. Então, talvez, quando a gente vê pela primeira vez e a gente só tava acostumado com o Guardiões 1, a gente acha que é um pouco repetitivo. Pô, o James Gunn tá se repetindo. Mas aí ele vai pra outro universo, faz um filme igualmente divertido, usando as mesmas técnicas, e a gente percebe que esse é o estilo próprio dele. E aí, quando a gente volta pra revisitar esse segundo filme, a gente vê que ele realmente é bom, mano. Ele tem uma trama legal. Ele usa muito do tema paternidade pra falar no filme ali. Inclusive, o momento mais triste do filme, que é o final do Yondo. É um momento que fala muito de paternidade, muito emocionante. É um filme muito divertido, mano. Tem umas piadas muito, muito engraçadas. Uma coisa que me incomoda um pouco nesse filme é o Drax. Porque nesse filme ele tá muito paspalhão, tá ligado? Mas mesmo assim, não é uma parada que, tipo assim, atrapalha a experiência do filme. Na primeira vez que tu vê, tu vai até rir, mano. Porque, tipo assim, mas depois quando tu assiste de novo, tu fala Caraca, Drax, tá chato, hein? Mas é só nesse filme que o Drax tá chato também. Então, mano, o Guardiões da Galáxia Vol. 2 vai ficar em quinto lugar, mas não é questão de, porra, esse filme não é bom. Não é isso, mano. É porque são todos num nível muito alto. Em quarto lugar, mano, eu vou colocar o que talvez seja a melhor série de super-heróis já feitas. Pacificador vai ficar em quarto lugar. É uma outra obra sensacional do James Gunn, mano. As séries de super-heróis chegaram de dois anos pra cá com muita força. E começou a vir, veio o WandaVision, que é uma série legal. O Loki... E todas essas séries têm uma pegada muito cinematográfica. A gente tava acostumado com séries, como Demolidor, como Flash, que são séries, mais séries mesmo. E vieram essas séries com toques cinematográficos. Só que diferente das séries da Marvel, que parecem só filmes divididos em episódios, Pacificador, ele tem um tom de série, mesmo sendo muito cinematográfico, mano. E, cara, ele tem uma pegada muito engraçada. Um humor meio quinta série, um meio humor ácido. Alguns momentos de Pacificador, que era pra ser uma série paspalhona. Alguns momentos muito emocionantes. Personagens cativantes pra caramba, mano. Pacificador, do John Cena, por exemplo, a gente viu ele a primeira vez lá em Esquadrão Suicida. E a gente não sente empatia nenhuma por ele. E aí vem a série, mano. E a gente, porra, quer abraçar esse personagem. É um personagem... Mano, eu digo que é classe C da DC, mano. É muito mais abaixo que isso. E o James Gunn conseguiu transformar em, talvez, um dos personagens, hoje em dia, que o público mais se importa. Ele tem esse dom. Ele tem esse dom. Ele fez isso com os Guardiões também. Pacificador é uma obra-prima. E como série, comparada com outras séries do gênero, ela é muito acima da média. E talvez seja a melhor. E chegou a Nerd ao Cubo. Bora de unboxing? Peraí, o que é a Nerd ao Cubo? Pô, é sério? Quantas vezes eu já falei, mano, que a Nerd ao Cubo é um clube de assinaturas mensais de produtos da cultura pop, mano. Que você assina e você recebe todo mês na sua casa diversos produtos dos seus animes, séries, filmes favoritos. Cara, e se você simplesmente assinar usando o meu cupom DECENALTA, você vai ganhar 30 reais de desconto, mano. De R$99,99 você vai pagar apenas R$69,99, mano. Olha só que descontão maravilhoso. Pô, agora que tu já sabe o que é a Nerd ao Cubo, eu vou te mostrar o que é que vem dentro dela, né? Primeiro vem aí a revistinha de spoiler, a spoiler ao cubo. O tema desse mês na Nerd ao Cubo foi personagens sombrios. E olha quem apareceu na revistinha da Nerd ao Cubo, eu mesmo. E a primeira coisa que veio nessa caixa foi essa tigelinha de plástico do morcego mais querido desse mundo. Que serve pra você comer esse real, começou pra... E veio também esse mousepad do Gengar, lindaço. E o bonequinho da linha de cubos desse mês da Nerd ao Cubo foi o Jon Snow, o filho bastardo do Nerd Star. E veio essa camiseta lindaça do Eren Yeager de Attack on Titan. E a caixa desse mês é personalizada com o Gambit. E agora que tu viu tudo o que vem dentro da Nerd ao Cubo, mano, é impossível você não ir lá no site agora e assinar essa bagaça. É isso, é isso. Vem viver essa experiência épica com a gente. Em terceiro lugar, mano, vem a primeira obra no mundo de super-heróis do James Gunn. Guardiões da Galáxia 1 veio, trouxe uma revolução pros filmes de super-herói. Trouxe um novo estilo de narrativa que talvez seja o auge da Fórmula Marvel. Os Guardiões é o auge da Fórmula Marvel. A Fórmula Marvel tá presente desde Homem de Ferro 1, mas eu acho que aonde ela foi mais bem executada é em Guardiões da Galáxia. Uma equipe que ninguém sabia que existia, que ninguém se importava que chega esse filme, mano. Que simplesmente conquistou todo mundo por muito tempo, foi o melhor filme da Marvel. Nem tem toda essa trama de maternidade, mano. Pô, é uma carta de amor desse cara pra esse universo de super-heróis. O cara pega toda aquela paixão que provavelmente ele tem por Star Wars, por exemplo. E ele, porra, traz isso pro mundo de super-herói, criando o seu próprio Star Wars dentro do MCU, tá ligado? Também tem os atores que nesse filme estão sensacionais, mano. A gente já se apega muito à equipe. No primeiro filme, a gente já se apega a esses personagens de uma tal forma. E o que viesse depois com esses personagens, a gente já ia amar muito rápido. Tem o final lá que muita gente reclama da dancinha do Peter Quill. Eu acho aquilo ali sensacional, mano. Eu acho aquela cena ali, por mais que seja muito boba, é muito bom, mano. É muito bom você ver o Peter Quill dançar pra salvar o universo. E aí, em segundo lugar, eu vou deixar o Esquadrão Suicida. E quando o James Gunn assumiu esse filme, a gente ficava pensando, pô, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, fazer um reboot, ele vai fazer uma continuação. E aí ele fez um soft reboot, que é mais ou menos, rebutou o Esquadrão Suicida. Mas usando elementos que deram certo no outro, o primeiro filme do Esquadrão Suicida tinha uma expectativa gigante em torno dele. E ele não entregou 10% dessa expectativa. Então, mano, esse filme do James Gunn já chegou com uma desconfiança muito grande. Por mais que a gente já tivesse Os Guardiões da Galáxia e Os Guardiões da Galáxia Vol. 2 pra comparação. Então, a gente poderia confiar nesse cara. Mas mesmo assim, a desconfiança era grande. De quando chegou o filme, simplesmente, o melhor filme da DC em muitos anos, mano. Um dos melhores filmes da DC em todos os tempos. E o melhor, desde Cavaleiro das Trevas, talvez, mano. É muito bom esse filme. É um dos meus favoritos do gênero de super-herói. E ele também tem muitos personagens incríveis, mano. Tem a Arlequina, que a gente já conhecia. Mas o James Gunn entrega uma cena de ação dela sensacional. Tem o Sanguinário, vivido pelo Idris Elba, que também é um personagem. Cheio de camadas, mano. E isso que é incrível. O pacificador, que nem aqui era pra gente sentir ódio. E o James Gunn conseguiu fazer. E quando era pra gente gostar do personagem, ele conseguiu também. Ainda tem, mano, uma caralhada de personagens ali. Que são descartáveis de um jeito sensacional. Sensacional, o James Gunn. E no começo do filme, ele já te entrega um plot twist sensacional, mano. Esse filme é muito bem feito. Tem um CGI absurdo. E tem uma criatura no final, que é o Starro. Que consegue sentir empatia por uma estrela do mar de CGI gigante e rosa. Se isso não é um traço de genialidade desse homem, mano. Eu não sei mais o que é. E em primeiro lugar, vocês vão achar que eu tô falando isso. Porque tá recente na minha mente, mas não é, mano. Guardiões da Galáxia Vol. 3 foi o filme do James Gunn. Que mais me pegou emocionalmente, mano. É um filme muito forte. É um filme muito poderoso. Cheio de mensagens. Com o humor tradicional do James Gunn. A trilha sonora que o James Gunn, em todos os filmes, soube usar muito bem. E esse filme tem um coração absurdo, mano. Ele não é um filme da Marvel. Ele é um filme do James Gunn. E a Marvel tá ali em segundo plano. É no universo Marvel. A Marvel encomendou o filme. Mas é um filme do James Gunn. E ele tá se lixando pro resto da Marvel. Ele não cita ninguém. Ele não cita nada. Ele não precisa fazer ligação com nada. Ele não precisa preparar terreno pra nada. É só um filme dele, mano. É só uma despedida dessa equipe. Que saiu do nada o desconhecido pra se tornar a principal equipe. A equipe que a gente mais ama hoje em dia na Marvel. Mano, olha o tamanho disso. A gente teve Vingadores. A gente tem os X-Men. Tem o Quarteto Fantástico. E os Guardiões da Galáxia que não inseravam a chuteira de nenhum desses. Hoje em dia tá no mesmo patamar, mano. Simplesmente absurdo. O elenco também desse filme é maravilhoso. Todo o enredo. As cenas do passado do Rocket. As cenas de ação. Esse filme é todo redondinho. Pra mim, ele é um filme nota 10. Quase que sem defeitos. Guardiões da Galáxia 3. É uma obra de arte. E James Gunn é um gênio. E eu não vou cansar de repetir. Agora eu quero saber de vocês, jovem. Quais são os seus filmes favoritos do James Gunn? Cita aí. Fala quem é o quinto, quem é o quarto, quem é o terceiro. Ranqueie aí. Ranqueie aí que eu quero saber a sua opinião. Você tá pensando igual eu? Tá pensando diferente de mim? Você acha que eu sou um completo louco? Que minha lista tá completamente errada? Comenta aí, meu jovem. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, me seguir em todas as redes sociais. E, mano... Bora, Patrícia.